Uma corrente aí, eu falo que a gente não para mesmo, entendeu? Então, a Chevron também, estaremos realizando a Assembleia com a Chevron, também houve os trabalhadores, o importante que nós estamos vendo é o seguinte, os trabalhadores estão, a cada dia que passa, estão tendo mais consciência de que eles precisam mudar, né? Dar de braço dado com o sindicato, fortalecer o sindicato, se associar, se filiar aqui o sindicato, não ficar só, tem que ficar sócio, não pode ficar só. E nós também queríamos fazer um registro também sobre o monopólio de mídias, né? Que está sendo, que esse monopólio de mídia, na realidade, eles vêm negando a própria democracia. Isso é uma coisa séria e nós tivemos um encontro recente, muito recente, do presidente Lula, Lula e Bojica, tiveram um encontro agora, muito recente, onde eles trataram exatamente esse tema, né? E naquela revista Carta Maior, que nós somos aqui, né? Assinantes. Assinantes. O ex-presidente brasileiro, o nosso Lula, né? E o atual mandatário do Uruguai, o mandatário Uruguai, eles participaram do debate em Montevidéu e, abre aspas aí, transformações em risco, ele fala assim, né? Perspectivas e tensões do protestismo na América Latina. Isso é uma discussão infindável, né? Ele fala, penso que nós não devemos ter monopólios de mídia no Brasil, onde poucas famílias mandam no setor, disse o ex-presidente Lula. Já no Gica, o Rica, para alguns, ele comparou o Depostivo, os Dérpota, né? Aquela, os truculenses da ditadura militar, com o comportamento dos grandes conglomerados de comunicação e defender o mecanismo de regulação. O que nos preocupa um pouco, quando se fala em mecanismo de regulação da imprensa, da mídia, aí a coisa tem um certo viés e nos preocupa bastante, né? Esse negócio de mecanismo de controle é complicado. Eu acho que não deve ficar na mão de uma, duas, três famílias. Isso que não pode, entendeu? Tem que dar abertura, tem que cobrir com seriedade os fatos, não ficar na mão de três, quatro famílias só, como acontece. A gente sabe que acontece isso. Tem mais matéria, mas o link está lá no site, professor irmão Luiz, .com.br, e na janela rádio petroleira. Nós também temos um destaque importante, muito importante, que é o fato de comer peixe, onde hoje tem vários estudos dizendo que comer peixe favorece a longevidade, né? E esse é um estudo que os americanos estão aí, com pessoas há mais de 65 anos que comem peixe, e podem ver muito mais ainda. Então, o peixe tem algumas coisas, ômega 3, ácidos graxos, entendeu? São encontrados em peixe, em alguns frutos do mar e tal. Então, as pessoas aqui no Brasil, como a costa, como nós temos aí, o consumo de peixe é nada. Se nós formos olhar as estatísticas, os números de outros países, nós não consumimos nada de peixe. Então, tem vários, eu não vou poder aprofundar essa informação, porque é complicado e o tempo não urge. Nós também, o que eu gostaria de falar sobre o óleo que vazou lá em São Paulo, em São Sebastião, no litoral de São Paulo, isso aí, portado, você vê que, quanto mais cuidado, né? Tem que ter muito cuidado, você trabalhou com a parte de operação, e a gente tem que ver que um vazamento como esse é algo que, por mais que eles digam que não foi tanto, né? Afetou aqui diversas praias, nós estamos vendo que o impacto ambiental foi muito grande. Também tem esse link lá no site, não vamos aqui aprofundar mais. E queremos parabenizar também a uma física brasileira. Essa física brasileira, ela foi premiada pela Unesco. E no nosso estatuto, nós estamos incluindo a nossa preocupação com a água. E ela foi premiada exatamente no estudo sobre a água. Que é a cientista brasileira Márcia Barbosa, professora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela foi uma das premiadas na 15ª edição do prêmio Mulheres na Ciência da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Essa nossa cientista, a Márcia Barbosa, ela foi premiada em cerimônia realizada em Paris, lá na França, terra do estado aí, né? Na Goiabê, não é isso? Na Goiabê. Na Goiabê. Então, isso é um fato importante. Também tem esse link lá pra poder... o nosso público. E tem um fato importante também que está aqui... Tem que ter um destaque importante. Que há uma corra do trabalhista de 200 milhões de reais. Não é isso, Furtado? É super interessante isso aqui, né? E quando você fala que tem esse problema que está acontecendo na Petrobras, as pessoas, elas não dimensionam o que é realmente acontecer com referência ao óleo, né? Porque o óleo, uma gotinha, contamina muito, ó. Não é... Não é, não é, contamina um pouquinho. Não é, não é esse fato. Uma gota de óleo contamina. Agora, com referência a isso aqui, é a Blasfer. Uma gota de óleo contamina 10 mil litros de água. E aí, é. Você vê como é que é essa dimensão. Blasfer e raízes. É, Blasfer e raízes. E é interessante aqui, no finalzinho, a gente vai ler aqui no finalzinho aqui, né? Que isso aqui foi o Ministério Público que entrou como ação em 74, que é, essa empresa, ela estava lá em São Paulo e contaminou, contaminou tudo, contaminou pelo menos, o jornal expulsado do ENDS. É, ele está dizendo aqui no jornal, né? Que ela funcionou de 74 a 2003, e aí, a indústria contaminou o solo e as águas subterrâneas da região com produtos químicos conforme com substâncias cancerígenas. Ao todo, mil, mil zero, 66 pessoas entregam o processo. A negociação para chegar, um acordo começou em 2007, quando o Ministério Público do Trabalho, da 5ª região, Campinas, entrou com uma ação contra a empresa, cobrando o tratamento de saúde e indenizações. E uma coisa super interessante, que daí, nessa sequência, veio também o plano de saúde para aqueles companheiros de empreendimento, me parece que alguns não resistiram, lógico que é evidente, até pelo prazo de estar super contaminado, mas aqueles que ficaram, que ainda hoje, graças a Deus, existem, né? Graças a Deus, estão com a lei de saúde e por seus dependentes. Quando, quando o Poder Público se interessa pelo direito do trabalhador, resolve, e aqui estão, claro. E não foi uma indenização de pouca coisa, não. Por 200 milhões. Não, e o FAT, essa briga aqui, fala que não é um bilhão para ser depositado para o FAT, que é o fundo da conta do trabalhador. E não pode lembrar que a raiz, sem combustível, é a antiga-shell. Isso, isso, isso. Para chamar a sua autoridade. Está terminando, Jânio? Um minuto. Qual o perfeito? Está misturando aí? Volta um minuto. Boa noite, Renato. Estamos acabando. Até a próxima semana. Um bom final de semana para vocês. Perfeito. Vai lá, Furtado, que eu quero só fechar um fechamento aqui. Deixa eu fazer o meu fechamento. É, só da sua julga, senhor. Não, eu quero dizer o seguinte, essa questão aqui da shell e da baixo, bom que tem que voltar, já é a terceira vez que a gente fala, só que agora, aprofundando mais, porque a matéria diz aqui o seguinte, que o acordo entre baixo e raiz, sem combustível, antes que é shell, com os trabalhadores, é finalizado no TSP. No próximo programa, vamos falar mais sobre isso. E saudações aí a todos os nossos companheiros e companheiras. sendo assim, estão chegando ao final de mais um programa Setor Privado Mobilizado aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sou Nato Canal, com apoio técnico do Caçarim de Rio, apoio do Matador do Laborioso. E estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 19h30min. Aqui busca informação e prestação de serviço. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!